Oi minha linda, seja muito bem-vinda ao meu canal. Nesse vídeo vou falar de todos os serums da Salon Line que eles lançaram agora recentemente no mês de novembro. Então as novidades por aqui estão quentíssimas. Antes da gente começar já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like assim eu consigo trazer mais novidades ainda pra você e não esquece de ativar as notificações. Como eu falei, no mês de novembro a Salon Line lançou uma linha imensa de produtos de skincare. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando a linha completa, vou deixar aqui no card. Lá tem não só os serums, mas todos os outros produtos que eles lançaram. É uma linha bem grande, então depois você corre lá conferir. Eu resolvi trazer um vídeo só pra falar dos serums, porque são cinco serums diferentes e eu gostaria de falar um pouco mais a fundo dos ativos, de como eles funcionam, de pra que eles servem. Então vou contar tudinho aqui nesse vídeo. Vou mostrar rapidamente a embalagem. Todos eles vêm nessa caixinha aqui, muito linda, cada um deles tem uma cor e o conta-gotas de dentro é na mesma cor de rótulo. Então vem aqui com o nome e aqui ele vem escrito qual é o serum. Eu troquei aqui porque eu coloquei numa ordem pra eu falar e eu peguei o serum errado. O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui que é o anti-acne. Então vou tirar ele aqui da caixinha. E aqui dentro ele vem no conta-gotas. Esse é o verdinho, né? Como eu falei, ele vem na mesma cor da caixinha pra você não ter nenhum problema aí na hora de comprar. E aqui dentro o conta-gotas é de vidro. Então a embalagem é plástica e o conta-gotas é de vidro. O serum anti-acne, ele possui ácido salicílico e melaleuca na composição. Que são dois ativos importantíssimos no combate à acne. Eles vão ajudar a reduzir a oleosidade e também as inflamações na pele. O óleo de melaleuca é excelente pra isso. A minha pele melhorou usando, não foi exatamente produto da Salon Line, mas produtos que tinham esses ativos. Então eu sempre tive muita acne. Se você ver os meus vídeos mais antigos, meu rosto tinha muita acne e não era por falta de cuidado, né? Uma série de fatores e eu sempre usei esse tipo de produto. Então ajudava a diminuir a inflamação, diminuir os cravos, diminuir a oleosidade. E eu sempre gostei muito da melaleuca, principalmente. No site também está incluso aqui nos benefícios da melaleuca e do ácido a ação adstringente, antisséptica e antimicrobiana. Então também vai reduzir aí o número de bactérias na nossa pele que podem causar as inflamações da acne. Ele pode ser usado a partir dos 12 anos de idade. Isso está escrito no site. Lá você consegue conferir. Eu vou falar aqui todas as indicações, mas no site tem a indicação. O cheirinho dele é aquele cheirinho que eu adoro e já estou super acostumada, que é o da melaleuca, é um cheirinho fresco, ele dá um frescor na pele, delicioso. Então esse daqui é o serum anti acne. O próximo, que é o da embalagem roxinha, é o uniformizador. Ele melhora a textura e a tonalidade da pele. Então, embalagem roxinha, conta gotas também, roxinho. E ele possui na composição o ácido tranexâmico, que é o que vai trabalhar aí na melhora da cor das suas manchas. O ácido tranexâmico, gente, eu nunca consigo falar esse nome. Ele vai trabalhar na hidratação da sua pele e também para melhorar a aparência escurecida. Então ele também vai cuidar das olheiras, não só das manchas. Então se você tem olheiras muito escuras, lógico que você precisa procurar um dermato para ver a origem dessa olheira. Ele tem esse objetivo de uniformização do tom da pele. Ele também vai promover a renovação celular e vai deixar a sua pele mais luminosa e mais viçosa, justamente por conta dessa renovação. Ele também pode ser usado por todos os tipos de pele e por pré-adolescentes a partir dos 12 anos. O próximo serum é o vitamina C antioxidante 10%, que é o da caixinha laranjinha. Então os dois aqui, laranjinhas. Ai, esse é muito lindo, gente. E ele tem, como eu já falei, os 10% da vitamina C, que vai trabalhar como um antioxidante. O nosso corpo não produz vitamina C, então a gente precisa absorver na alimentação ou nos cremes. Vai proteger do envelhecimento precoce, funciona como antioxidante, vai ajudar a tratar as linhas finas, a prevenir novas linhas finas. Então a vitamina C é um antioxidante natural. Ele é muito interessante de colocar na rotina de skincare, justamente por promover essa ação anti-idade e tudo mais. Lembrando que sempre você tem que usar o filtro solar, não só por ser a vitamina C, mas na sua rotina como um todo. Porque se você não usar o filtro solar, gente, isso daqui não adianta nada. Porque os danos que o sol causa na nossa pele são maiores do que os benefícios que os produtos fazem. Então pra sua rotina de skincare, valeu que você tá investindo nela, você precisa usar o filtro solar todo dia. Também é para todos os tipos de pele e também pode ser usado por crianças a partir dos 12 anos. Eu esqueci de mostrar o outro, mas todos eles são branquinhos, eles não tem corante. Esse daqui não tem cheirinho de laranja, não. Próximo serum da embalagem Salmão é o serum uniformização mais disfarce de poros. Esse daqui sim vai trabalhar numa uniformização da textura na pele e não da cor. Ele possui um ácido glicólico na composição que trabalha com um esfoliante na pele. Então ele vai promover essa renovação celular, vai promover uma pele mais macia, uma pele mais lissosa, uma pele mais, vamos dizer assim, lisa. Por conta dessa renovação, porque ele vai ajudar a remover essa camada de cima da nossa pele, que são as células mortas, e deixando essa pele mais bonita e mais lisinha. Por último, mais ou menos importante, a gente tem também o serum ultra hidratante. Até rimou, né? Ele é desse aqui da caixinha verde de água, com a embalagenzinha também na mesma cor. E ele vai promover aí uma super hidratação na pele, ele tem duplo ácido hialurônico e vitamina B5. Como que o ácido hialurônico funciona? O ácido hialurônico, ele é um preenchedor, ele também atua na produção do colágeno, então ele serve pra deixar a nossa pele mais firme e mais preenchida. Então essas linhas aqui, o ácido hialurônico vai ajudar a preencher. E o ácido hialurônico, ele retém a água na nossa pele. Ele é produzido pelo nosso corpo, então quando a gente coloca ele na pele, a gente tá potencializando isso. E a vitamina B5 vai ajudar a formar uma camada protetora na pele. Uma camada protetora entenda uma restauração na sua pele pra evitar futuras pernas de água. Então ele vai cuidar da pele na hora e vai proporcionar uma hidratação também a longo prazo com o uso diário. Bom, agora que eu já falei aí de um por um, eu vou falar as características gerais de todos eles. No site, recomenda-se que eles podem ser usados a partir dos 12 anos de idade. Eu acho legal, se você pretende dar pra alguém, se é um filho ou alguma pessoa próxima, que você leve no dermatologista e converse, converse sobre os ativos. Nenhum deles é testado em animais. Nenhum deles tem parabenos. São todos veganos. Todos eles foram dermatologicamente testados, ou seja, isso significa que um dermatologista avaliou e testou e aprovou essa fórmula. E também todas as embalagens são recicláveis. Essas daqui de plástico são recicláveis, o vidro e também essas daqui de papelãozinho são recicláveis. Todos eles vêm com 30 ml e a indicação de aplicação é de 3 a 5 gotas. Aí depende do ativo, por exemplo, esse daqui da uniformização dos poros, que tem o ácido glicólico, é pra ser usado à noite. O ultradatante pode ser de manhã e à noite. A vitamina C pode ser de manhã e à noite. Então é legal você ler na embalagem qual a recomendação de uso. Não passe ácido pra sair de dia na rua. Então cada um deles tem um horário pra ser usado, mas todos recomendam a mesma quantidade de produto. Todos eles são vendidos no site da própria Salon Line por R$75. Hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 3 de dezembro de 2021, eles estão na promoção por R$60. Qualquer um deles está a R$60. Eu achei um preço ok. R$70 eu achei um preço ok. R$60 eu achei um preço muito interessante, por ser já um preço de produto de farmácia, tipo L'Oreal. Ou então os cérebros da Bruna Tavares, por exemplo, que a gente encontra aí nessa faixa de R$50, R$60. Então eu achei um preço bacana. Ainda mais porque eles vêm 30ml, a quantidade de uma base, e que a gente vai usar no máximo 5 gotas por dia. Então eu acredito que eles vão durar bastante. E conta aqui nos comentários se você já usou algum desses. Se você se interessou por algum desses, comenta aqui. Vamos bater um papo sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida também que eu possa ajudar, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Um beijo e até mais! Um beijo e até mais!